Coisa linda! Lindo também é comprar na Byron, é aproveitar os bons preços, é aproveitar a boa qualidade e até pagar devagar, acima de 50 reais em duas vezes, tá? E o interessante é que a Byron tá realmente trazendo novidade, buscando a moda gostosa, a moda jovem, né? As bermudonas, as camisetinhas, olha essa moda tie-dye aqui e tudo com o preço de Byron, gente, que é o mais importante. Então, você que tá à procura de uma bermuda, essa daqui eu achei um show, olha, super bem elaborada como essa, ou até mesmo uma camiseta polo, pode vir pra Byron. Essas camisetas aqui, você vai pagar 12 reais e 90 centavos, é essa, a partir de 12,90 tem um monte de camiseta, essa já com outros preços, tá? Mas é legal você saber que a Byron tá renovando, tá trazendo pra vocês muitas roupas interessantes. Essa saia tá um arraso, ela no corpo fica linda, gente, tem de linho também, tem transpassada, 20 reais essas saias e até as bermudas em linho, ó que gostoso, uma cambré de linho bem fininha aqui na Byron, tá? E tem as blusinhas por 7 reais e 90 centavos, ó, essa 7,90, 7,90, a partir de 7,90 tem outros preços. Aqui tem outros preços, mas tudo baratinho, você pode ter certeza que comprar na Byron é comprar muito bem e você vai encontrar muita variedade. Tem até as blusinhas de tricô aqui, você que tá procura, pode vir pra cá porque vai encontrar. E essas camisetas também 7,90, ó que gostosa, tem com golinha V, tem com golinha redonda, tem com estampas, chegaram estampas novas, a partir de 7,90 tem um monte. Até aqui 7,90, essas com outros preços, mas uma linha completa pra você presentear e pra você renovar o visual. De segunda a sexta das nove é às dez da noite, sábado das nove às oito, domingo das dez às sete, Maracatins 1061, telefone 531-6711. Se é Byron é bom!